o bom aqui no chão está um pouco mais difícil de conseguir moeda porque Porque as personagens aqui são muito difíceis de você lutar. Aí tem muito mais novos personagens e aí é difícil de você jogar. Então galera, mas é assim mesmo. Os E-Champions vai ser sempre difícil. Aí viu, eu ganhei um do bico lá. Os E-Champions sempre vai ser assim, velho. Tô falando sério, ele sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim os E-Champions. Ele é um pouco difícil mesmo. Mas galera, o E-Champions vai atualizar, velho. Vai atualizar. Então, torcei pra chegar essa atualização logo. Tem uma atualização pra alguma coisa, então não tá vindo, velho. Mas tem que torcer pra vir a atualização. Então galera, foi isso. Então, se vocês gostaram do vídeo, foi isso. E vai deixando o seu like aí. Então, falando mais sobre a atualização. Nossa, acho que na próxima atualização vai vir um Broly, né? Vai vir legal. Vai ficar bem legal com o Broly aqui no E-Champions, velho. Vai ser muito do Zika. O Broly aqui no E-Champions vai ser da hora, velho. Igual eu mostrei lá no vídeo, velho. Do Broly. Ficou muito da hora. Mas galera, também pode chegar outros personagens aqui. Pode, tipo, chegar o Bios. Ah, Bios vai ser legal. Se tiver aqui no Z-Champ. É, Vegeta Blue. Porque o André Sassone, ele não fez o Vegeta Blue. O André Sassone não fez o Vegeta Blue. Ele fez só o Vegeta Super Saiyajin. Então, era só ele pintar lá o cabelo azul. Não custa nada, velho. Então, mano, por que ele não fez isso? Então, o motivo é que ele tem muita coisa pra fazer. Ele estuda de manhã e de tarde. Só fica à noite em casa. Aí ele não tem muito tempo pra fazer essas coisas. Aí, ele tem que ficar fazendo as coisas só de noite. E os feriados também. E no sábado, domingo. Ele só faz essas coisas depois, velho. Mas é um pouco difícil de você ter o próprio jogo seu, velho. Muito da hora, gente. Mas eu prometo, galera. Ele vai atualizar sim. Ele vai atualizar. Vai atualizar sim. Gente, se não tá atualizando, não fica triste. E logo hoje, ele já já atualiza. Pode ser que não hoje. Mas um dia ele vai atualizar, galera. Ele vai atualizar sim. Então, fica ligado aí. Aqui, ele atualiza. Vou dar um salve aqui pra galera. Salve, Murilo. Salve, Eduardo. Salve, Omega. Salve, Game No. Salve, Douglas. Salve pra todos vocês aí. Vou usar a cara aqui em 20 vezes aqui. Que ele é bom. Uma vez, 10 vezes. E 20 vezes agora. É muito forte. Então, galera. Eu só queria falar isso aqui pra vocês. Então, foi isso. Então, foi isso. E tchau. 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 Tchau.